Então pessoal, Valber Weiss aqui na voz, vídeo bem rápido, hoje para executar um tutorial bem simples e rápido de fazer, assim como nosso amigo Leonardo, que não aguenta esperar a atualização chegar via OTA, quer fazer o download, quer baixar, quer fazer a atualização manual e não consegue, por que? Um impasse nas atualizações, porque demora uma eternidade para fazer o download, assim como Leonardo, que quer sair da linha de usuário básico para avançado, chegou a hora da gente realizar esse tutorial bem simples e rápido para fazer, lembrando que vai servir para todos que querem sair da linha de iniciantes, ou seja, quer baixar a atualização, não quer esperar pelo servidor, quer baixar e atualizar manualmente, beleza? O que a gente vai fazer? Clicando aqui, eu sempre posto as atualizações todo santo dia disponíveis no nosso grupo no Telegram, que conta com mais de 6 mil amigos e aqui nós vamos colocar o Redmi Note 13 como exemplo, porque assim como o meu já está atualizado para a versão mais recente do HyperOS 2, com o patch de segurança para maio, ainda tem pessoas que não receberam nem o patch de segurança de abril e chegou a hora da gente acabar de vez com isso, por que? Agora você vai conseguir baixar a atualização na velocidade da luz, clicando em recovery, nós vamos abrir a atualização, vamos colocar para baixar e notem que como vocês podem perceber, fazer uma eternidade para poder fazer o download, isso faz com que pessoas, como o nosso amigo Leonardo, não consiga baixar e fazer a atualização manualmente, beleza? Vamos cancelar isso aqui, porque agora eu vou ensinar para vocês o que vocês vão ter que fazer para poder baixar essas atualizações em menos de 3 minutos, beleza? Vamos deletar isso aqui e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar o o dedo pressionado em cima da atualização recovery e aqui nós vamos copiar o link, beleza? Agora nós vamos abrir o nosso navegador e aqui no nosso navegador a gente vai deixar o dedo pressionado e vamos colocar o link da ROM. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos editar tudo isso daqui para que essa atualização chegue mais rápido, ou seja, fazer o download mais rápido e aqui no bigotar, antes do ponto B, nós vamos deletar todas as letras e deixar somente a letra B. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos acrescentar apenas um N, feito isso basta clicar no link novamente e notem que a atualização agora começa a ser baixada na velocidade da luz, beleza? Assim que você vai fazer a partir de agora para poder baixar esta atualização no caso as atualizações que os senhores desejarem para o seu dispositivo, beleza? E notem que tá aí como vocês estão vendo 6 horas restante isso aqui começa a diminuir dependendo da internet de vocês vocês vão baixar isso aqui em menos de 3 minutos, beleza? Notem como vocês estão vendo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha conexão, tudo ok e agora começa a baixar tranquilamente diminuindo o horário, ou seja, em tempo recorde, beleza? E é desta maneira que você vai fazer para poder baixar, se eu clicar por aqui por exemplo em recovery e colocar para abrir e baixar, notem que a gente tem agora as duas atualizações, uma vai continuar baixando demorando uma eternidade e a outra vai começar a fazer o download bem mais rápido, beleza? 1 minuto como vocês estão vendo a partir de agora, ou seja, bem mais rápido e assim que você baixar, você vai entrar em configurações sobre o telefone e aqui você vai clicar várias vezes em cima do seu logo para poder habilitar as funções adicionais e notem que basta você clicar várias vezes, agora nos 3 pontinhos você tem a opção de escolher pacote de atualizações, uma vez feito isso, você vai ser redirecionado lá onde caiu a sua ROM, clicando em cima dela, você vai encontrar a sua atualização, eu tenho uma aqui como vocês estão vendo, vou colocar, lembrando que essa que eu cliquei é a atualização anterior, não vou conseguir fazer o downgrade, vai obter informações, mas como é uma atualização anterior a que eu estou, não vou conseguir fazer isso, beleza? porque eu vou estar realizando um procedimento de downgrade e isso não é mais possível, somente com o bootload desbloqueado e utilizando um PC, então está aí falha ao verificar a atualização e é desta maneira que você vai atualizar com a atualização que pintar mais recente para o seu dispositivo, beleza? simples assim, rápido, sem problema algum e para você que quer baixar trocando região, um link na descrição com um artigo com todas as regiões que a gente testa lá no nosso grupo, a gente pega o feedback e coloca em um artigo para dizer para você, olha, o seu aparelho está chegando na região tal via OTA, basta você entrar em configurações e como vocês estão vendo, região e aqui você vai selecionar a região trocando para que o seu aparelho receba via OTA normalmente, o meu costuma receber apenas nos Estados Unidos, então eu nem tiro daqui, então eu nem tiro daqui, Redmi Note 13, 4G, você pode deixar aí na região Estados Unidos, sem problema algum, porque toda vez que pintar via OTA você vai ser o primeiro a receber, porque ela pinta logo de cara utilizando a região Brasil, Poco F6, região Marrocos, Redmi Note 13, está tudo aí na descrição, no artigo, é só dar uma lida aí, que está bem bacana, uma leitura de 3 minutos e você vai conseguir realizar esse procedimento, vamos dar uma checada por aqui, está aí em andamento a atualização, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo, fui!